Se você for uma celebridade, então sua vida particular não pertence mais a você exclusivamente. Agora pertence a todos os outros. Tudo o que você faz se torna público. Qualquer erro pode dar um fim à sua carreira. Até uma pessoa mais ou menos conhecida sabe disso. Seja como for, já houve na história famosos que perderam tudo, às vezes pelos motivos mais estúpidos possíveis. Hoje vamos dar uma olhada em 10 estrelas que arruinaram suas carreiras. Em 17 de outubro, uma das pessoas mais influentes de Hollywood, Harvard Weinstein, foi acusado de assédio sexual e condenado a 16 anos de prisão. Ele era um conhecido produtor de cinema por muitos anos e induziu quase todas as atrizes com quem trabalhou a ter relacionamentos íntimos. É claro, tal crime teve várias consequências para a vida de Weinstein. Sua esposa imediatamente pediu o divórcio e sua carreira terminou de forma repentina e vergonhosa. Kevin Spacey também foi acusado por algo semelhante, porém desta vez por jovens colegas de sexo masculino, inclusive menores de idade. Em 2017, o ator confessou sua orientação sexual e pediu desculpas a todos por seu comportamento. Só que isso, infelizmente, não ajudou. A Netflix parou de filmar uma série estrelada por Spacey. E no filme, todo o dinheiro do mundo, todas as cenas com sua participação foram totalmente refeitas com outro ator. Mel Gibson já foi o herói de quase todos os filmes de ação de Hollywood, mas agora já não é mais uma celebridade tão amada. O ator foi repetidamente acusado de várias ofensas, como brigas por embriaguez e comportamento indecente. Além disso, Gibson é um católico fervoroso e não costuma aceitar outras religiões. Não é de surpreender que alguns produtores se recusaram a trabalhar com um ator tão escandaloso. Shia LaBeouf se tornou famoso após seu papel na série de filmes Transformers. Após a popularidade que ele conseguiu, o ator deu tudo de si. Ele foi repetidamente detido sob a influência de álcool e drogas. Realmente, mesmo em estado sóbrio, Shia nem sempre se comporta adequadamente. Ele pode muito bem chegar ao set usando uma calça legging rosa até que todos ao redor estejam usando as mesmas roupas. Após a filmagem do filme Taxi com o ator francês Sammy na série, sua popularidade desabou, transformando-se rapidamente em uma doença de estrela caída. Assim como seu personagem no filme, Sammy teve cada vez mais problemas com a lei e chegou até passar um ano e meio na prisão. O ator era frequentemente visto sob a influência de álcool e drogas, portanto, já não lhe ofereciam mais nem mesmo os menores papéis nos filmes. Edward Furlong é conhecido pelo seu papel de John Connor, o salvador da humanidade no filme Exterminador do Futuro 2. Na vida real, o ator acabou sendo o completo oposto de seu personagem. Ainda aos 13 anos, Edward recebeu relatórios criminais devido a problemas com drogas e no set, o ator constantemente criava sérios escândalos e, segundo os produtores, é impossível trabalhar com Furlong. Por isso, ele nem sequer é convidado a fazer uma propaganda de baixo orçamento. Kourtney Love poderia ter tido muito mais sucesso em sua carreira se ela não fosse a mesa de operações com tanta frequência. A cantora queria ficar mais bonita, mas só piorou. Inúmeras injeções deixaram seu nariz torto e seu rosto inchado. Ao mesmo tempo, a moça gostava de utilizar substâncias que causavam graves consequências para sua aparência. Agora, Kourtney parece tão mal que ela teve que esquecer a sua carreira como estrela. Charlie Teen era um dos atores mais bem pagos de Hollywood, mas sua carreira foi ladeira abaixo quando ele foi demitido de vários shows por críticas contra judeus e problemas com drogas. Em 2015, Sheena admitiu que tinha HIV e nenhum dos seus parceiros sexuais sabia disso. Houve um tempo em que Mickey Hercie era o principal galã de Hollywood, mas o ator começou a procurar cirurgiões plásticos com muita frequência para a reconstrução facial após as lutas de boxe. Como Mickey não participava de filme algum por muito tempo, ele parou de se cuidar. Ele engordou e muitas vezes aparecia em público com roupas sujas e banais. Seus fãs não podiam tolerar tal comportamento. Como resultado, os produtores simplesmente pararam de chamar o ator para atuar em filmes. Macaulay Culkin se tornou popular aos 10 anos de idade estrelando o filme E Esqueceram de Mim. Após isso, começaram os problemas familiares dos quais o ator tentou escapar com a ajuda do álcool e drogas. Desde 2008, vem surgindo notícias regulares na mídia de que Culkin foi internado no hospital com uma overdose ou como resultado de uma tentativa de suicídio. Tal comportamento escandaloso simplesmente não deu ao ator a chance de retornar à sua brilhante carreira. Felizmente agora, tudo está caminhando aos poucos em sua vida. E por hoje ficamos por aqui, amigos. Deixem seus likes se acharam interessante e até o próximo vídeo!